Deputado Marcelo Álvaro Antônio Senhora Presidente, senhores e senhoras deputadas Nesta data, dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher Dia que é comemorado desde 1909 E certamente, nesses mais de 100 anos, muitos avanços houveram em relação às mulheres Mas todos nós sabemos que ainda há muitos desafios a serem vencidos Eu quero aqui ter a honra de dizer que o nosso mandato pôde contribuir de alguma forma Com esse dia tão importante, com essa luta que não é só das mulheres, mas que é de todos nós Eu como candidato a prefeito de Belo Horizonte, em nosso programa de governo Eu lancei a Secretaria da Mulher como uma proposta para a cidade de Belo Horizonte, para a nossa capital No segundo turno, eu não tive a oportunidade de estar A minha aliança foi justamente visando o interesse das mulheres na cidade O atual prefeito Alexandre Calil, ele absolveu no nosso programa de governo a Secretaria das Mulheres E a Secretaria das Mulheres é a secretaria que vai tratar em Belo Horizonte De defender a geração de emprego e renda para as mulheres De defender também o combate à violência contra a mulher em todas as suas formas Portanto, eu venho aqui com muita alegria Dizer que a cidade de Belo Horizonte, a capital mineira Ela vai ser contemplada com a Secretaria das Mulheres Portanto, eu desejo aqui nesse dia Que a cada mulher que tem contribuído de alguma forma Para que nós possamos ter um mundo melhor Possamos ter um mundo mais igualitário Que fique esse abraço a cada uma das mulheres Esse registro aqui Para dizer que muitos avanços ainda Nós lutaremos junto com as mulheres Para que sejam alcançados E que as mulheres realmente venham ocupar O espaço que lhes são merecidos Então, muito obrigado, presidente Muito obrigado, senhoras e senhores deputados